Você soube da novidade? Os originais estão aqui. Estamos todos ferrados. Como assim você não conhece os originais? A família Mickelson, cara. Em que mundo você vive? Ok, eu vou resumir pra você. Pela sua própria saúde mental e pela sua sobrevivência. Até onde eu sei, tem três deles aqui. E sinceramente, esses três são a parte da família que você deve realmente se preocupar. Ok, vamos começar pela Rebeca. A Rebeca é a mais emocional deles, mas você não vai querer ver o lado ruim dela. Cara, pelo seu próprio bem, se você vê ela, apenas diga que ela é bonita. Elogie ela. Mas não minta pra ela, ou ela mata você. Temos também o Elijah. O Elijah é um cara legal. Ele sempre cumpre as suas promessas. Você não tem muito o que se preocupar com ele, a não ser que você mexa com a família dele. Deixei o pior pro final. O grande e malvado híbrido Klaus Mickelson. Sim, híbrido. Metade lobo, metade vampiro. O cara é assustador. Eu apenas recomendo que você fique longe dele. O cara realmente me assusta. É isso. ировado por... Qualcomm... Híbrido. Pego. Eiff. !"